A partir de agora, nosso entrevistado é o professor Marcelo Barthes, ele que é analista política e vai analisar conosco aqui a política de Alagoas e do Brasil nesse ano de 2022. Professor Marcelo, muito obrigado pela presença. Um prazer ser para nós estar aqui no seu programa na conjuntura, meu caro Flávio Gomes de Barthes. Muito obrigado. E eu lhe pergunto mais especificamente a sua avaliação desse cenário para 2022 em termos locais. Olha, se a gente analisar o nível de governo, diante da última pesquisa do Paraná Pesquisa, que foi agora do dia 16 de dezembro até 20, 21 de dezembro, mostram que hoje é importante que o atual senador, o Rodrigo Cunha, tem 32% das intenções, com uma diferença bastante considerada do segundo, que é o atual prefeito do Pilar, o Renato Filho, com 15, depois aparece o deputado Paulo Dantas, com 12, e um pouco mais abaixo, o deputado estadual, o João Pereira, com 7. Se a gente analisar os números friamente, você sabe que pesquisa... Para o governo do estado. Para o governo do estado. Para o governo do estado. Pesquisa é a fotografia do momento. Hoje, o Rodrigo Cunha seria o eleito diante da pesquisa no Paraná. O Rodrigo Cunha tem quase quatro anos de mandato, ele completa agora, no final desse ano, o quarto ano, mas ele tem sido criticado, digo isso porque acompanho, tem até a obrigação de acompanhar o noticiário político e alguns colunistas, principalmente, ficam criticando porque ele tem mostrado pouco serviço. Como é que explicaria essa colocação? Olha, veja bem, realmente você... É uma grande verdade. O Rodrigo, ele está-se muito aquém daquilo que o eleitorado dele votou. Ele teve quase 900 mil votos, ele votou o dobro do segundo, que foi o senador Renan Calheiros, e criou uma grande expectativa do eleitorado dele. Em Márcio, ele teve a diferença dele em relação a Renan Calheiros, foi de 270 mil a mais. E criou essa expectativa que ele não vem correspondendo ao longo desses quatro anos. Aí você diz, mas por que ele está bem nas pesquisas? Diante dos candidatos. Nós não temos candidato à altura para concorrer com ele. E, além de mais, ele poderá, não, ele vai ser, caso venha a ser candidato, o candidato do atual prefeito de Márcio, só que está muito bem. Se o J.H.C. fosse candidato, era hoje um passeio, a eleição dele para o governo do Estado. Evidentemente que ele vai avaliar se vale a pena no dia 2 de abril deixar o governo e perder dois anos e nove meses. Como ele ainda é muito jovem, ele pode, o projeto dele, deixar mais adiante para ser governador de Alagoas. Tem alguns benefícios. Ficar bem na fita junto ao eleitorado, porque ele vai pegar o mandato completo, a mãe vira senadora por quatro anos, que era a primeira suplente do Rodrigo, e o pai pode emplacar como deputado federal. Ora, o Rodrigo está bem, porque os candidatos que, ora, estão sendo colocados, está muito aquém em relação ao tamanho que ele hoje tem. Não é mérito dele. É a falta de opção. O próprio governador de Alagoas, Renan Filho, não construiu ao longo desses oito anos um candidato dele para chamar de seu. Então, tudo isso vai beneficiar, no momento, o atual senador Rodrigo Cunha. Agora, é bom lembrar que a eleição é 2 de outubro, o primeiro tudo, e, como diz, tem muita água para correr por debaixo dessa ponte. E fatos imprevisíveis podem mudar o cenário de uma eleição, você sabe muito bem disso. Eu fiz essa observação sobre o senador Rodrigo Cunha. Agora, eu, particularmente, sabe que eu tenho uma palavra diária, sobre política, principalmente, e eu recebo quase todo dia notícias da assessoria do senador Rodrigo Cunha, sobre a atuação dele no Senado Federal. Daí que eu discordo, a opinião de muita gente, de que o senador Rodrigo Cunha não está fazendo nada por Alagoas. Eu fiz aquela colocação, que eu tenho lido, mas, de minha parte, eu sou, digamos assim, testemunha, porque eu recebo quase todo dia notícias da atuação parlamentar do senador Rodrigo. É verdade. O grande problema do Rodrigo é que ele não está sendo um senador de posição. Muitas vezes, ele não toma posição em determinados questionamentos em relação ao Senado. Por exemplo, a questão da pandemia, ele ficou muito ausente, né? Eu não sei se para não sofrer nenhum desgaste, ele não se posicionou. Então, o que eu observo, os eleitores falam muito isso, porque ele é um senador que fica muito em cima do muro, que não toma atitudes. E isso perde muito diante da expressão que ele teve de voto e com uma grande expectativa junto ao eleitorado. Qual seria a opção do governador Renan Filho em relação à associação desses nomes? Como você bem sabe, ele não construiu esse candidato. Fala-se, via própria imprensa, na possibilidade dele apoiar o Paulo Dante, que é o candidato da Assembleia. Em outros momentos, falaram até no secretário de Saúde, no próprio secretário da Educação, mas oficialmente ele não se posicionou. Inclusive, se vai deixar ou não o governo no dia 2 de abril, para ser candidato ao Senado. Uma coisa é ele ser candidato com a máquina do Estado. Uma coisa é ele ser candidato sem estar com a máquina do Estado. É uma eleição que hoje, pela própria pesquisa, aponta a ele numa situação de vantagem para a corrida do Senado, mas a saída do governo perde muito ele com isso. Mas não deixa de ser hoje o mais forte candidato ao Senado da República que por Alagoas. Isso é uma vaga, um terço de renovação do Senado. Uma outra expectativa que tem aqui na política de Alagoas é sobre se o prefeito J.H.C. deixará ou não o cargo agora em abril para ser candidato ao governo. A sua opinião, pessoal, você que... Eu acho... Além de você ter instituto de pesquisa, você tem instituto de pesquisa... Olha, veja bem, diz aquela frase, não deixa o cavalo selado passar. E o cavalo está passando na porta, na frente do prefeito. Mas ele tem que avaliar. Primeiro, ele deixando no dia 2 de abril, ele vai perder 2 anos e 9 meses de mandato. É diferente do governador, que já está encerrando o segundo mandato. Há uma diferença muito grande entre um e entre outro. Ele tem uma possibilidade de fazer um acordo da prefeitura com a Braskem, a mineradora Braskem, e poderá engordar o caixa da prefeitura em 5 bilhões. Quer dizer, ele teria uma possibilidade de fazer uma grande gestão. E como ela é nova, ele pode aguardar esse projeto de ser governador mais adiante. Tem a mãe que vira senadora e o pai pode ser deputado federal. Então, ele tem alguns benefícios continuando na prefeitura, caso ele venha apoiar o Rodrigo Cunha para o governo do Estado. Então, eu avalio que ele não deve ser candidato, em virtude de tudo isso, que vai o benefício, inclusive, com esses bilhões aí, que poderá fazer acordo a prefeitura com a mineradora Braskem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele tem realmente, na sua opinião, essa força política que ele aparenta ter? Mas não tem a dúvida nenhuma. Ele não tem a possibilidade, ele não tem a força para ser candidato a majoritária. Porque é uma coisa, ele tem o poder de articulação, e é tanto que ele foi eleito, em primeiro turno, à presidência da Câmara Federal. Tem uma força muito grande. Na última eleição para deputado federal, ele foi o segundo mais votado, com 150 mil. Só perdeu para o JHC, que teve 180 mil. Ele tem mais de 40 prefeitos que o acompanham. Então, não tem a dúvida que ele tem uma força muito grande. Não só para se renovar o mandato, até de ser o mais votado, e também, no apoio para onde ele colocar, isso vai balancear na disputa da eleição. Então, ele tem uma força muito grande, porque ele tem uma articulação, e o orçamento da Câmara é de mais de 25 bilhões. Então, é um homem poderoso. Tanto que ele segura todos os juros de impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro, hoje, é refém do próprio presidente da Câmara e do próprio Centrão, que ele é um dos líderes. E, no caso, me parece que ele pretende ser candidato à reeleição e ser candidato novamente à presidência da Câmara. É, esse é o objetivo dele. Não é candidato, nem ao Senado, nem ao Governo. Candidato para ser reeleito deputado federal. E, pelo apoio que ele tem nos centramos, ser candidato à reeleição à Câmara Federal. O que pode, já que aí já vai ser em outra legislatura. Ele não poderia ser forçado mesmo. Mas, sendo na próxima, ele pode ser. E é o objetivo dele. Bom, estamos ainda no comecinho do mês de janeiro. A eleição é em outubro. Eu lhe pergunto, professor Marcelo, dá para fazer uma projeção sobre a renovação para a Assembleia Legislativa? Olha, você sabe que, com a reforma eleitoral, cada partido só pode apresentar 27 mais 1 candidato. Quando era ainda na eleição de 2018, eles poderiam lançar mais de 40. E tinha coligação. Agora, não tem nem coligação. E cada partido só pode lançar 27 mais 1, que é o número de vagas mais 1. Ou seja, vai ser uma eleição difícil para deputado. Porque, para um partido eleger o primeiro, o Código Centro Eleitoral fica em torno de 56 mil votos. Deputado federal ainda é pior ainda. Porque você tem 9 vagas. Cada partido só pode apresentar 10 candidatos. Antigamente, podia apresentar 13 e não tem coligação. Aí você tem que ter 170 mil votos. Eu acho que a renovação vai ficar na casa de 50, 60%. Mas, como eu sempre digo aqui, já disse em outra oportunidade, muda as pessoas, mas continuam as mesmas famílias, de pai para filho, capitaneza, hereditária. Então, eu não vejo assim que o cenário mude, não. Vai beneficiar os partidos grandes, porque vai ter fundo eleitoral, fundo partidário maior, vai ter mais tempo de TV. E os pequenos, a única possibilidade para eles sobreviverem é criar a federação partidária. Juntar dois, três, quatro partidos durante quatro anos, para que eles não desapareçam do mapa. Outra coisa, desses nomes que estão surgindo, que não têm mandato ainda, que poderiam ser candidatos a deputado estadual, o senhor citaria algum? Olha, no presente momento, a gente nem pode até citar, porque é apenas especulações de algumas possibilidades. Então, para deputado estadual, como eu disse, são 27 vagas. O fator de não ter coligação e com essa nova reforma, ainda tem uma possibilidade, tanto para deputado estadual como para federal, que são as sobras de vagas. Porque se um partido atingiu 80% do consenso eleitoral, que dá 136 mil votos, e um dos membros do partido atingir 20% desse total de 80, ele teria que, para deputado federal, ter 34 e o partido ter 136. Então, por exemplo, o Paulão, ele vai não coligar mais, ele vai sair só, então ele tem que juntar com mais nove membros do partido para atingir pelo menos 136 mil votos, ele chegar a 34, que eu acredito que ele tem muito mais que a eleição passada, para ele poder renovar o mandato. Em termos de especulações, quem pode ser candidato? Ainda se comenta, porque, por exemplo, o prefeito Pilar, ser um forte candidato a deputado federal, mas ele tem um projeto de ser candidato ao governo. Se ele tiver apoio, por exemplo, de um grupo político desse forte, pode ser uma surpresa, porque na pesquisa ele aparece com 15%. E olha que é uma cidade que não tem o tamanho eleitoral, que tem a segunda cidade de Alagoas, que é Arapiraca, que representa o segundo colégio eleitoral. Então, tem alguns nomes aí com possibilidades. Para deputado federal, tem o empresário Gustavo Silva, que tem uma possibilidade, ele hoje está afiliado ao PP, que ele já foi até primeiro, segundo suplente na última eleição do BIL, é um jovem, tem uma situação confortável financeiramente, e pode surgir entre eles e outros nomes, mas não vai mudar muito o cenário dos nomes que a gente já conhece, tanto para estadual como para federal. Em termos de Brasil, qual é a sua avaliação dessa disputa para o presidente da República? Olha, eu só gosto de analisar com pesquisa, porque pesquisa é ciência, é um dado científico que a gente não pode desconsiderar. Agora, a gente tem que fazer uma grande interrogação, será que essas pesquisas estão mostrando a realidade das ruas? Porque você lembra que em 2018, tanto o Ibope, que mudou de nome, como também o Datafolha, errou de uma forma grosseira no Brasil como um todo. Ele dizia que a Dilma estava eleita e ela foi a terceira ou foi a quarta colocada em Minas para o Senado. Então, o erro foi gritante, dizia que o Bolsonaro perdeu em qualquer situação, no segundo turno, para qualquer candidato, para a Marina, que teve quase 1% e por aí vai, e você viu que o resultado foi completamente diferente. E a justificativa naquele momento dos institutos era o quê? Que os eleitores estavam deixando para decidir muito perto da eleição, como uma forma de querer explicar o erro que eles cometeram. Pelas pesquisas, tanto do Datafolha como do Ibope, hoje o Lula ganharia de uma forma tranquila. Iria ter um segundo turno, ia polarizar inteiro o Bolsonaro, com a larga vantagem, pelos institutos nacionais que apresentaram, o Lula eleite o presidente de novo da República. Isso é o que diz os institutos. O Datafolha, o Antigbo, o Paraná já traz um resultado um pouco diferente. Uma eleição mais equilibrada entre o Lula e o Bolsonaro. E eu também vou logo fazer aqui uma observação. Em relação à terceira vez, eu acho improvável. O nome que se destaca mais, que atingiu até dois dígitos de intenção, que é o Sérgio Moro, mas eu acho que ele não vai ter fôlego até o processo, e vai polarizar entre os dois. Vai ser uma eleição bastante difícil, que a gente vai ter no dia 2 de outubro. Fala, em pesquisa, a partir de agora, de janeiro, já muda, que as pesquisas têm que ser registradas. Toda pesquisa que for publicada, ela tem a partir, já agora, de janeiro, que hoje é dia 3, no primeiro dia 8, ela só pode ser publicada se elas forem registradas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Você pode fazer pesquisa para consumo interno. Um partido nos contratar, por exemplo, o MB pesquisa, para que a gente possa fazer uma pesquisa, para que eles avaliem quem é o melhor candidato, quais são as estratégias que eles têm que montar para a eleição. Agora, se for publicada, elas têm que ser registradas. Será que, a partir de agora, dessa obrigatoriedade de registrar as pesquisas, os resultados serão os mesmos? Olha, veja bem, como a eleição só é em outubro, eles podem muito bem, estou dizendo que eles vão manipular, eles podem muito bem manter essa pesquisa nesse patamar que está aí, e eles só vão dar uma pesquisa mais real, mais próxima da eleição. Porque se o cenário lá, próxima da eleição, tiver esse percentual e for o contrário, é o fim da credibilidade desses institutos, que erraram grosseiramente nas eleições de 2018, e você acompanha muito bem isso. Com relação à divulgação de pesquisa, até a véspera da eleição... Não, esse agora mudou, se não me engano... Mas havia, sempre havia isso, né? Exatamente. Havia a véspera da eleição... Para você ter ideia, na eleição de 2014, que a Dilma ganhou no segundo turno do Aécio, no sábado à noite, a eleição era no domingo, na pesquisa do Datafolha, ela apresentava com a diferença em relação a essa de 8%. No dia, quando apuraram as dúvidas, a diferença foi de 3%. Aí eu pergunto, você acha que menos de 24 horas muda tanto esse cenário? Então, a pesquisa, na véspera da eleição, e se ela for manipulada, ela vai exatamente manipular o eleitorado. Ele vai dizer... Ele está indeciso. Principalmente o indeciso. Então, eu não vou nem sair de casa, porque a eleição já está decidida. Então, por isso que eu defendo que, uma semana antes, não tenha mais pesquisa, não possa ser mais publicada a pesquisa. Porque influencia, muitas vezes, os indecisos, como você disse, a decisão do eleitor. E como é que ficou agora em relação a esse prazo? Salvo engano, Flávio, é uma semana antes, não pode se apresentar mais pesquisa. Os institutos reclamaram e tal, mas não vai poder ter pesquisa mais na véspera, como tivemos nas eleições agora de 2020. E no dia da eleição? Não, pode ter o Boca Diurna, mas o Boca Diurna é depois que a eleição é consumada. A eleição já aconteceu, concluiu, aí você pode fazer porque não tem mais perigo. Inclusive, lá no Acre, que tem aquela diferença de fuso horário, vai ser no mesmo horário do Brasil como um todo. Eles vão começar mais cedo, mas vai terminar na mesma hora justamente, porque naquela eleição de 2014, você lembra disso, a gente ficou esperando a finalização do Acre, não teve nem, já foi o resultado que a Dilma eleita em relação a Aécio, você lembra desse detalhe. Aí, para evitar esse tipo de situação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinou que o Acre, inclusive, vai ficar no mesmo horário do restante do Brasil, começando mais cedo, mas terminando exatamente na hora, para evitar qualquer especulação a respeito disso. Ok, nosso muito obrigado ao professor Marcelo Bastos, analista político, pela sua participação aqui em conjuntura. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar e desejando também um bom 2022.